Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal Lelys com Amor. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu cantinho, aqui no meu espaço. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa aí para mim os seus comentários, a sua sugestão de vídeo, para mim ficar feliz. Hoje eu quero fazer um vídeo para vocês, de uma atualização e para mostrar para vocês, pessoal, uma flor linda que tem aqui no meu jardim de um cacto, tá bom? Vocês vão ver que coisa mais linda que é essa flor. Eu queria mostrar para vocês em primeira mão, embora ela já tenha se fechado um pouquinho, mas ainda tem muitos botões para estar abrindo, tá bom? Então, vamos às menininhas e quero mostrar também para vocês alguma atualização de uns cacto recém-chegado aqui no meu jardim, tá bom? Olha só os meus cactos recém-chegados, só para vocês verem como é que eles já evoluiu. Este daqui, então, olha só, gente, já está até com mudinhas, olha que gracinha, está com mudinha. Esses três cactos que eu vou mostrar para vocês, pessoal, são equinópses, tá bom? Lembrando que tem várias espécies de equinópses, esse daqui é equinópses vindingo, ou é undingo, tá bom? Se escreve assim, tá bom, pessoal? Olha só que gracinha, gente, está com mudinhas. Lindo, né? Muito fofo mesmo, até que desenvolveu bem, eu achei que eu fosse perder eles, mas não, estou indo muito bem aqui com os menininhos. Esse outro aqui também é um equinópses, esse daqui é da flor vermelha, tá bom, gente? Imagine só quando esses cactos começarem a florir, que coisa linda que eles vão ficar, né? Olha só os espinhos, show, né? Gente, eu estou pegando gosto pelo negócio, hum, isso não vai dar certo. Esse daqui também é um equinópses, conhecido também como cactolua, olha, se escreve assim, equinópses subdenudata, tá bom? Se escreve assim. Olha só que gracinha, gente, eles têm a flor bem grande e bem bonita. Eu não vejo a hora de florirem todos. E tem o este daqui também, que eu não sei a identificação, tá bom? Comprei recente para fazer um arranjinho para o Natal, né? Esses dois aqui, coloquei eles junto, olha só, que gracinha. Só que eu não coloquei identificação nem desse e nem do outro, mas também está muito bonito, né, gente? Agora, o que está chamando a atenção é esta daqui. Olha só que linda, gente, a floração. Este daqui é a minha Lobívia silvestre de flor amarela. Olha só, arrasou! Que linda, gente, tem várias florzinhas que vai abrir ainda. Olha aqui do lado, olha, olha só quantos botões. Três botões vai abrir aqui do lado ainda. E tem esta intrusa aqui, né, que está no meio. Essa daqui é minha Mickey Way. Ela caiu aí de encherida quando era pequenininha e acabou ficando. Vou esperar essa floração dessa minha Lobívia sair tudinho, para depois estar tirando, então, essa minha Mickey Way daqui, que também está muito bonita. Gente, eu confesso para vocês que eu não levo muito jeito com a Mickey Way, viu? Eu tinha um vaso bem grandão dela, cheio. Aí ela foi fungando, foi fungando e para mim é uma planta muito problemática. Tanto é que eu falei, não vou comprar mais dessa plantinha. Aí, como ela estava aqui, eu acabei deixando ela aqui, né? Falei, vou deixar aí para ver o que acontece, né? Acabou que ela ficou e ficou bonita. Ficou muito bonita. Ficou um mix, né? Um mix bonitinho. Lobívia e Mickey Way. Então, o que vocês acharam dessa minha floração, que está lindíssima? Logo, logo, vai estar todos os botõezinhos abertos. Então, essa daqui arrasou. Fechou com chave de olho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixa aí para mim também os seus comentários, pessoal. É muito importante que vocês deixem o comentário para mim também, tá bom? Vou deixando um beijo muito especial e vou deixar vocês com essa imagem linda aqui da minha lobívia da flor amarela. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!